Uma novidade interessante é a tela maior, sem comprometer a caixa, e se ele perceber seis medições irregulares, ele vai te alertar que é a primeira vez que um tablet premium para consumidor da Samsung recebe essa certificação IP68. Fala meus amigos do Loop Infinito, eu sou o Xudor da NET e estou falando com vocês diretamente de Seul, na Coreia do Sul, onde acaba de acontecer o Galaxy S&Packet 2023, acabou de acontecer aqui atrás o evento, vocês que acompanham o canal já sabem que a gente já postou dois vídeos falando do Galaxy Z Fold 5 e do Galaxy Z Flip 5, que foram lançados nesse evento aqui, mas como eu comentei nesses vídeos, teve mais coisas, teve a linha nova de smartwatch da Samsung Galaxy Watch 6 e o 6 Classic e os três modelos de Galaxy Tab S9. Vamos conhecer eles, roda a vinheta! Muito bem, no começo agora eu quero reforçar para que se você ainda não assistiu os outros dois vídeos, assista, ali a gente detalha com muita minúcia cada novidade do Galaxy Z Fold 5 e do Galaxy Z Flip 5, mas uma coisa que eu não falei nesses vídeos e eu vou complementar agora, são os valores que foram divulgados aqui no evento. Bom, tem os valores globais, né, em dólar, global assim, eles divulgam em dólar e tem os valores nacionais também que nós já temos para passar para vocês. O Z Flip 5, o valor inicial começa em 999 dólares, valor global, mas no Brasil ele começa em 7.999 reais, 8.000 reais é o valor inicial do armazenamento menor e aquele negócio. Já está, já está rolando pré-venda tanto aqui na Coreia, quanto nos Estados Unidos e quanto aí no Brasil. É, a Samsung já não tem mais aquele delay, aquele atraso, já começa a pré-venda em tudo que é lugar e as entregas começam dia 11 de agosto, tanto aqui quanto aí no Brasil, então é muito legal isso. Agora com relação ao Z Fold 5, o preço aqui não mudou, é 1.799 dólares, 1.799 dólares para o armazenamento menor e aí no Brasil o valor inicia-se em 13.799, 13.800 reais é o valor daí também que começa a pré-venda a partir de hoje, dia 26 de julho, com entrega para o dia 11 de agosto, então está tudo junto, a entrega é igual, a pré-venda começa igual, os valores que são diferentes, né. Vamos agora falar sobre as novidades aqui, Galaxy Watch 6 e 6 Classic e também Galaxy Tab S9, toda a linha. Para começar a falar aqui do Watch 6 e o Watch 6 Classic, eu preciso recapitular algumas informações e lembrar vocês, bom, a Samsung já tem a sua linha aí de smartwatch, antes lá atrás tinha a linha Gear, não vou nem entrar nesse mérito, mas desde que começou com a linha Galaxy Watch, ela vem trazendo algumas novidades e até o Galaxy Watch 3, a Samsung usava o sistema Tizen, que é um sistema próprio deles, né. Então o sistema Tizen funcionava com dispositivos Android e também com iOS, até o Galaxy Watch 3 Series. Então esses aí funcionavam com iPhone, beleza, iOS, Android e tudo mais. Quando chegou o Galaxy Watch 4 Series, toda a série do 4, que era o 4 e o 4 Classic, ele já veio com o Wear OS, que é o sistema operacional do Google, tipo o Android para smartwatch, e aí acabou essa história de usar a Galaxy Watch com iOS, não tem mais, então você tem que usar com Android, porque o sistema é do Android, enfim, essa parceria aí da Samsung com a Google, isso mudou no Galaxy Watch 4. E o Galaxy Watch 4, como eu acabei de comentar, tinha o Classic, que é com a coroa, que é o Bezel, o nome técnico Bezel, aquela coroa que você pode girar, que dá mais cara de relógio, beleza. Aí depois veio o Galaxy Watch 5 e aí não tinha o Classic, tinha o Pro. O Pro mudava material, a caixa era um pouco maior e também tinha a bateria maior, era mais ou menos, porque tinha saído aquele rumor que a Apple ia lançar o Apple Watch Ultra, e eles também vieram com o Pro, enfim, adequando ao mercado, continuando com o Wear OS. Agora nós temos o Galaxy Watch 6 e 6 Classic, que parece que voltou com relação ao 4. E conversando aqui em treinamento, eles falaram que eles entendem que o 4 tinha o 4 e o 4 Classic, o 5 teve o Pro, eles vão pular essa versão para ficar o 6 e o 6 Classic, e depois talvez no 7 venha o Pro, isso não é promessa, é apenas uma especulação. Então agora, nossa, é como se fosse uma atualização pensando no 4, entende? A gente tem caixas maiores, no caso do Classic, aí para não deixar aquela galera que gostou do tambor maior, da caixa maior na mão, e também para não deixar a Apple despontar aí com o seu Ultra, que tem 49mm. Então, o Watch 6, ele tem os tamanhos tradicionais, o Galaxy Watch 6, de 40 e 44mm, enquanto que o Watch 6 Classic tem 43 e 47mm, está bem próximo ali aos 49 do Apple Watch Ultra, então é isso. Então aí, obviamente, o que vai mudar nesse caso desses dois modelos aí, tanto do normal quanto do Classic, é uma tela maior, uma bateria maior, né? Porque você tem um corpo maior ali, então é isso, a caixa maior, tela maior, bateria maior. E o resto? O que tem no resto? Eu vou agora comentar o que é igual nos dois modelos e as novidades que vêm neles, começando pela possibilidade de você poder aferir a temperatura das coisas e não do corpo. Aí você pode perguntar, mas para que eu vou querer isso? Pois é, existem regulamentos, regulações, agências regulatórias, então para você ter um dispositivo que mede a saúde corporal, a saúde, não, desculpa, a temperatura corporal, você precisa de algumas licenças que, segundo eles, estão sendo providenciadas. Por enquanto, você consegue medir a temperatura das coisas, é óbvio que, tecnicamente, é possível medir a do corpo, tanto é que eles estão usando esse recurso para fornecer informação com relação ao ciclo menstrual, que é uma coisa que é muito útil, né, para as pessoas que menstruam, no caso. Então, você tem aí uma forma, digamos, automatizada de você saber como está o seu ciclo menstrual, né? E aí você vai, ao invés de usar a tabelinha e tudo, não estou falando que é fácil substituir, né, gente? Mas você tem um recurso a mais de saber o período fértil através, justamente, desta ferramenta de aferimento de temperatura do Galaxy Watch 6 e 6 Classic. Uma novidade interessante é a tela maior, sem comprometer a caixa. Como eu falei, o 6, ele tem 40 e 44 milímetros, não mudou. Só que a tela está 20% maior e é perceptível. Quando você vê um modelo, o do ano passado, do lado deste agora, você vê que tem um aproveitamento de tela muito superior, o que é muito legal. E fez com que, no caso do Classic, a bezel que eu falei lá tem que ser mais fina, porque se a tela tem um aproveitamento melhor, não pode pôr aquela coroa larga, não. Ela tem que ser mais fina, então é isso. O Classic, ele ainda tem cara de relógio, mas você tem tambor de 43 e 47 milímetros e com uma coroa ali, bezel, mais fininha, né? Porque tem que ser. Outra coisa com relação à tela é que ela está com um brilho maior, bem maior. Tela mais brilhante, com pico de até 2 mil nits. É bastante para um smartwatch, para situações de muito sol, uma situação que você está na rua aí, na praia, sei lá, um lugar que tem muito sol, então pico de 2 mil nits. Com relação ao processador, nós temos um Exynos W930 Dual Core de 1,4 GHz, que é fabricado pela Samsung e, segundo eles, é 18% mais eficiente do que o seu antecessor, que está presente na linha Watch 5. Então, ele é melhor, aí a gente vai ter que testar, claro, e com interações mais leves. Isso permite que este novo Watch, ele tenha, digamos, alguns recursos como, por exemplo, ele já fazia ECG, beleza, isso já não é uma novidade. Porém, agora, ele vai fazer medições durante um tempo e, se ele perceber seis medições irregulares durante um certo período de tempo ali, ó, deu seis arritmias, seis medições que o ritmo não está adequado, ele vai te alertar, olha, isso aqui está errado. Então, isso é o processador sendo mais eficiente, tanto na sua performance, quanto na sua eficiência energética. Por quê? Porque esse não vai gastar muito bateria, mas ele está sempre medindo. Está medindo e está te informando quando tem essas seis arritmias cardíacas, por exemplo. Já que eu estou falando aqui de batimentos cardíacos, você pode, inclusive, personalizar zonas, mas, digamos assim, ó, entre esse batimento e esse batimento, esse mínimo e esse máximo, eu quero fazer uma zona personalizada de batimentos cardíacos. Para quê? Para você entender, ó, quando eu estou fazendo exercício, eu quero que você me avise se eu estiver dentro disso aqui. Se eu tiver menos que isso, me avise. Se eu tiver mais que isso, me avise. Porque, às vezes, você está ali no meio de um exercício de alta performance e ele fica te avisando que você está a mais de 120 batimentos, por exemplo. E não precisa, né? Porque é óbvio que você vai estar. Então, é isso. Você tem até cinco zonas personalizadas que você pode estipular para o seu watch, para dizer, olha, se eu estiver fazendo isso, essa é a zona que eu quero que você me avise. Se eu estiver fazendo aquilo, é aqui que é a zona que eu quero que você me avise. Outro melhoramento aí é, digamos, o entendimento um pouco mais apurado do seu padrão de sono. Isso é importante, né? Com qualquer coisa muito genérica, assim. Então, entende melhor o seu padrão de sono. E eu falei um monte de coisa aqui, né, gente? Falei de sono, que você tem que estar usando quando você está dormindo. Falei de batimento cardíaco personalizado, zonas. Falei de ECG. Isso tudo exige o quê? Bateria. Bateria. E a gente tem as mesmas baterias dos tamanhos pequenos e dos tamanhos maiores. Como assim? O Watch 6, de 40 milímetros de caixa, tem uma bateria de 300 miliamperes hora. Enquanto de 44, 425 miliamperes hora. O mesmo ocorre com o Watch 6 Classic. O menor, de 43, a caixa é maior, mas tem 300 miliamperes hora de bateria. Enquanto que a caixa maior, de 47 milímetros, tem 425 miliamperes hora. Ou seja, é maior, é legal, é bacana. Mas esse cara aqui, ó, que é o Watch 5 Pro, ainda tem uma bateria melhor do que todos esses. Tem também a detecção de queda, que é muito útil para você que está cuidando de alguém ou preocupado com a saúde de alguém aí, monitorando, né? E vai que essa pessoa está sozinha e aí, de repente, acontece alguma queda e você não fica sabendo. Então, detecção de queda vai te informar, além do que é útil para você também. Você caiu ali e apaga o próprio relógio, pode entrar em contato ali através de uma configuração e você pode ser salvo por isso. Isso é uma coisa muito útil e muito legal. Uma novidade bacana é o seguinte, agora tem uma nova pulseira que tem um one-click. É meio chatinho essas pulseiras aqui do Galaxy Watch, que tem um negócio de colocar a unha ali. Muita gente não gosta, entendeu? Eu estava até falando com o Gisele Taveira, ele falou, nossa, isso daí é muito ruim e tal. Agora tem um one-click, é um botãozinho que fica atrás, você aperta ali, ele solta a pulseira, fica mais fácil. Lembrando que você pode usar as suas pulseiras aí de watch antigo no 6 e essa one-click também funciona em watch anteriores também, que eu já até vi eles colocarem aqui. Vamos agora aos valores, aos preços, mesma coisa, tem preço daqui, tem preço daí, também já começou a venda junto. Galaxy Watch 6 começa em 299, 299 dólares e no Brasil ele vai começar a partir de 2.500 reais. Aí no Brasil não tem o preço do Classic, ou seja, a partir de 2.500 reais o Watch 6. O Classic fora vai custar 100 dólares a mais, 400, é, 399, 400 dólares. E aí no Brasil não sei exatamente o preço do Classic. Vai ter as promoções, eu não vou entrar aqui no mérito das promoções, até porque isso pode mudar. Fique ligado nas redes sociais da Samsung, nos canais, no site, lá eles vão informar tudo. Lembrando que já começa a pré-venda agora com entrega para o dia 11 de agosto também. E agora o assunto são tablets, para você que gosta de tablets, a Samsung apresenta a sua nova linha de tablets premium. Tab S9 com três modelos, S9, S9 Plus e S9 Ultra. Então tem, digamos, para todos os gostos e para todos os bolsos também. Vamos às telas para a gente entender a diferença das telas e de armazenamento. O Galaxy Tab S9 tem uma tela de 11 polegadas que é armazenamento de 128 e 256 GB. O Tab S9 Plus tem uma tela de 12.4 polegadas com armazenamento de 256 e 512 GB. E, finalmente, o Tab S9 Ultra tem uma tela de 14.6 polegadas, bem grande, com armazenamento de 256 também e 512 GB. Lembrando que para o Brasil nós não teremos as versões de 1 TB. Para fora sim, mas Brasil não recebe a versão de 1 TB de armazenamento. Com relação às telas, a gente tem tamanhos diferentes, porém, as especificações técnicas são as mesmas. É a tela Dynamic AMOLED 2X e também tem o HDR10 Plus, que já está presente nos seus smartphones topo de linha aí da Samsung. Então também está nesse Tablet que é Premium. Ele tem uma proporção de 16 por 10, mas o Refresh Rate, a taxa de atualização é de 60 a 120 Hz. Então, nos smartphones, nós temos de 1 a 120 Hz. Quando está um texto ali parado, no caso do Tablet, é de 60 a 120, mas é dinâmica. Ela vai ficando, ela vai alterando ali. Com relação ao brilho, não me passaram aqui quantos nits, mas tem o Vision Buster. É quando você está usando num lugar muito iluminado, também dá aquele pico superior ao que você consegue configurar. Você consegue configurar o brilho máximo lá no seu tablet, mas mesmo estando no máximo, num lugar muito, muito iluminado, ele vai te dar duas vezes, duas graduações a mais do que o máximo configurável, que é esse Vision Buster, para ficar com um brilho melhor, para te ajudar nesses locais aí de muita iluminação. Além do que, quando está muito claro, ele aumenta e quando está muito escuro, na hora de dormir, tem a redução de emissão de luz azul, que é para você já entrar no clima da hora de dormir, né? Senão, não dá, né? Aquela luz azul sendo emitida o tempo todo, as marcas têm se preocupado em reduzir essa luz para você já entrar no clima do soninho. Uma novidade interessante é que agora as três versões possuem certificação IP68, IP Ingress Protection, proteção de ingresso, meia para partículas sólidas, então poeira, esse tipo de coisa, oito partículas líquidas, água e afins, até um metro e meio de profundidade, até 30 minutos. É legal porque é a primeira vez que um tablet premium para consumidor da Samsung recebe essa certificação, porque ela também faz alguns tablets que são corporativos, que a gente não conhece, e esses que é para o batidão ali, até tem, mas para o consumidor é a primeira vez que ela coloca, é um tablet premium e por isso tem isso. Tem também quatro alto-falantes ali com um som 20% melhor, então o som melhorou aí. Eu sei que tem gente que nem se liga muito em som de dispositivos, mas agora a gente tem quatro falantes com um som melhor que vai te dar uma imersão melhor para você que estiver jogando ou assistindo algum tipo de conteúdo, por exemplo. Outra coisa que é novidade nos tablets da marca é a câmara de vapor, a Vapor Chamber, que está ali justamente para certificar que se você estiver usando bastante o seu processador ali, num jogo ou numa edição pesada, alguma tarefa que vai exigir muito dele, ele não vai esquentar. A câmara de vapor está ali para isso, então mais uma novidade, também falei que tem a certificação IP68, que é o primeiro e tal, não é só ele, não é só o tablet que tem não. A S-Pen, que daqui a pouco eu vou falar, está incluída na caixa, a S-Pen também vem com certificação IP68, você pode estar ali trabalhando, ela e o tablet, ambos com certificação IP68. Já que falei de S-Pen, tem uma outra versão de S-Pen, a S-Pen Creative Edition, que é justamente para profissionais aí criativos que desenham, que precisam de um pouco mais de precisão, ela é maior, é mais confortável e também tem ponteiras que trocam para você aí, que é um profissional da arte, da ilustração. Então, muito legal isso. Estou falando de ilustração, olha, o LumaFusion, que é um poderoso aplicativo de edição aí para dispositivos móveis, que já estava no Android aí, continua legalzinho, está lá presente, funcionando. Tem a novidade do GoodNotes, que era, digamos, um app queridinho de iOS, e está chegando agora de forma exclusiva para dispositivos Galaxy, então ele vai funcionar no Android, mas não em todo o Android, para dispositivos Galaxy. E tem outros apps também, que rodam perfeitamente aí nessa linha Tab S9, como tem o ArcSight, tem outros apps aí que são de ou ilustração, ou de edição, enfim, apps que exigem bastante desempenho e também, em alguns casos, também exigem que você tenha uma caneta ali, uma Stylus, que é o caso da S-Pen. Já falei de desempenho aqui pra caramba, e vamos falar dele do processador ou do SOC do System on a Chip, que é o Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, que é aquele que está presente também, aliás, esse ano, né? Ele está na linha S23, ele está no Z Fold 5, no Z Flip 5, e agora também em todas as três versões do Galaxy Tab S9. Então é isso, é um processador, digamos, é o mais atual aí, né? E lembrando que ele tem, digamos, esse 4G, ele é 5%, ele tem um pouco mais de frequência. Tem que testar, eu sempre falo que cada caso é o caso, mas é isso. É desenvolvido em parceria aí pra ficar um pouquinho melhor. E ele já vem com aquela interface da Samsung, a One UI 5.1.1, que é essa interface sobre o Android, que já tem, inclusive, uma otimização para os dispositivos dobráveis. Então tem bastante função ali de produtividade, de visão de apps na tela, de janelas flutuantes, enfim. É bastante legal porque usa muitos recursos que vão te ajudar a trabalhar com múltiplas janelas. E pra encerrar o assunto, vamos às cores, são duas cores, marfim e grafite. E a Samsung Brasil resolveu, digamos, fazer uma coisa pra simplificar. Então, todos os, todas as três versões, se você comprar a cor grafite, vai ser só Wi-Fi. A conectividade é só Wi-Fi. Se você comprar a cor marfim, é Wi-Fi mais 5G. Então é isso, se você ver um Tab S9, marfim, comprado no Brasil, ele é 5G. Independente da versão que ele é. Se você ver, o grafite, ele não tem opção 5G, é só Wi-Fi. É assim que a Samsung resolveu. Outra coisa que é uma exclusividade do Brasil, é que os três modelos acompanham a S-Pen, que já falei sempre, com certificação IP68, e a capa teclado com trackpad. Isso tá nos três modelos, no S9, S9 Plus e S9 Ultra. Isso já vem na caixa. Muito legal que você já tem uma case, né, que protege o seu tablet. É um teclado, é trackpad, dá pra você trabalhar ali, além da S-Pen, tudo na caixa. Vamos aos valores. Tab S9 aqui fora, 799, 800 dólares. Tab S9 Plus, 999, 1000 dólares. E Tab S9 Ultra, 1199, 1200 dólares. E aqui eles falaram que já está disponível pra pre-order, a partir de hoje, dia 26 de julho. Hoje, dia aqui do evento. Não falaram 11 de agosto, mas acredito que pre-order 26, entrega dia 11. No Brasil, a gente tem a mesma situação aí dos smartphones. Você pode fazer a pre-order a partir de hoje, com entrega dia 11 de agosto. Mas, claro, peço a vocês pra ficarem ligados aí nas redes sociais, no site da Samsung, que lá eles vão me informar melhor, o preço no Brasil inicia-se em 7.499 reais, 7.500 reais pro modelo S9. E aí, não sei os preços aí dos outros, aí vocês têm que realmente consultar lá. O que vocês acharam? Esse vídeo ficou um pouquinho maior, porque a gente falou da linha de smartwatches da Samsung Galaxy Watch e Watch 6 Classic. E também das três versões aí do Galaxy Tab S9. Comente aqui embaixo, quero saber as suas impressões. se vocês gostou, o que mais te chamou a atenção nesses modelos, comparados com os modelos anteriores. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se agora. Se você já for inscrito, clique no sininho pra ser notificado dos próximos vídeos. E com a companhia desse senhor fazendo polichinelo aqui atrás, eu me despeço de vocês. A gente se vê nos próximos vídeos, seus maracabados. Tchau, tchau!